Olá, meu nome é Lolo Neves, sou atriz humorista, há 27 anos vivo de teatro, moro em São Paulo, estudei no tablado, minha idade eu não conto nem sobre tortura, porque Beatriz Segal falou, atriz não tem idade. E fiz uma historinha que uma parte aconteceu e a outra eu inventei, e eu quero fazer parte sim, então eu criei, é um vídeo caseiro, uma coisa bem simples, eu cantando, então, vai ser um sucesso. Então, espero que vocês gostem e me convidem para que eu participe do elenco. O que foi, hein? O que foi? Não, estou com dois maridos, não. Estou lendo a carta. É dele sim, meu ex-marido, me pedindo para eu voltar, dizendo que me ama. Não ama nada. Terminou o nosso casamento de 15 anos e meio, 38 segundos e dois milésimos. Mulher burra, né? Manda até os milésimos. Por aí no meio, para essa coisa ruim que é essa coisa de internet. Me chamando de gorda. Meus peitos estão caídos. Tá. Me trocou por uma de 25. O garota escreveu aqui, me deixa voltar, eu não aguento mais, ela é muito menina. Ele não está aguentando, é isso sim. Eu tenho que pensar o que eu faço com isso. O que eu faço com isso? Não dá palpite na minha vida, eu vou pensar, eu vou decidir. O que eu faço com isso? É pra isso. É pra isso que essa porcaria serve. É pra isso. Agora me deixa chorando, tá? Tá. Eu vou cantar uma música que eu compus em parceria comigo mesma, para o Everaldo. Vai! Eu saio pra festa, oh, eu sou como sou. Oh, gordinha e gostosa, Everaldo dançou. Mas que papel miserável, que a gente faz sem querer. Esse marido intragável, baratinou o meu ser. Mas na tonga da milonga, ninguém vai mexer. É, é. Na tonga da milonga, ninguém vai mexer. Na tonga da milonga, ninguém vai fuder. Ai, vida linda, boa. Vida louca, vida. Voltei. Voltei, gente, voltei com o Eve, Everaldo. Ele se enganou. A de 25, ele não aguentou. A de peitão aqui, ó, caído, é que dá conta. Eu não quero, eu não quero ter razão igual a maioria, não. Eu quero ser feliz. Esse homem me faz feliz. Essa noite de amor. Olha a pele. Olha, olha isso. Olha o cabelo. Gente. O cheiro. O cheiro. Desse homem me enlouquece. Fui tudo de bom. Fez a besteira. Mas eu também fiz com aquela carta que ele me mandou. Esquece. Aquilo não vale mais. Olha lá. Olha o que ele deixa em cima da nossa cama. Isso, antigamente, eu brigava. Hoje eu já não brigo mais. Vai, parte. Fez palco. Olha isso. Olha. Olha isso. Que lindo. Lindão. Eu lavo. Pra ele, eu lavo. Ai. Tamo junto. Ele e eu. Uhul. Uhul. Tchau. Tchau.